A bola rolou no ginásio Goiânia Arena neste domingo na final dos Jogos Abertos de Goiás na modalidade futsal. O Corumbaíba levou a melhor contra o time de Plana Altina na final masculina. E já na partida feminina, quem levou a melhor foi o time de Lusiane. A gente está muito feliz de ter participado dos Jogos Abertos, representando a cidade de Rio Verde. Foi uma alegria jogar nesse ginásio grande, quadro oficial. Infelizmente saímos com resultado negativo, mas está tudo bem. A gente esperava que ia ser um jogo muito difícil, graças a Deus. Nós fomos contempladas por Deus, por ter tido uma sorte melhor, um lance melhor para matar o jogo e ganharmos, saímos aqui campeãs do estado. Os Jogos Abertos de Goiás é a maior competição esportiva do estado. O evento passou por 21 municípios e teve participação de 16 mil atletas goianos. A competição é organizada pelo governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Nosso estado enxerga um Goiás Olímpico. O que a gente chama de Goiás Olímpico? França, as Olimpíadas de França em 2024 e Estados Unidos em 2028. Então, esse é o objetivo de a gente reter talentos para que a gente desenvolva os seres humanos e sejam espelhos para outras pessoas que estão vindo na sua juventude. O governo de Goiás oferece dormitório para os atletas que vêm de outras cidades e também refeições. Eu estou aqui com a Ruama. Como que funciona aqui a refeição para os atletas? Nós fornecemos, a partir do primeiro dia que é na sexta-feira, 3 mil unidades de café da manhã, de almoço e de jantar. A gente termina no domingo com o almoço. Para todos os atletas? Sim, para todos os atletas. Comida alimentação equilibrada e na quantidade certa para cada atleta. Os atletas e também presidentes de federações esportivas falam sobre a importância desse evento. Acho que é significante, acho que é um evento especial para o estado. Estava faltando muitas competições e acho que envolve bastante modalidades. E para a gente do futsal, que vem a um nível muito superior no estado, no Brasil, acho que é muito importante estar aqui nesses Jogos Abertos com a ajuda do governo. Representa a integração, representa a volta dos clubes, a motivação para que os clubes possam continuar participando como uma formação de novos talentos, de novos valores e na formação de cidadãos, não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil e para o mundo. O governador Ronaldo Caiado esteve no evento, premiou os campeões e ressaltou a importância do esporte para o estado. Nós estamos investindo muito no esporte no estado de Goiás. Isso vai qualificando nossos jovens em cada uma das modalidades. E com isso nós vamos, cada vez mais, chegarmos àquilo que nós desejamos na competição dos Jogos Olímpicos, que será na França, em 2024, não é isso? E aí nós estaremos lá com o Goiás também, se Deus quiser, levando aqui alguns desportistas para poder nos representar lá.